E aí pessoal, chegou a hora da timeline tricolor desta quinta feira que vai tratar da volta aos treinos do Grêmio que vai falar muito da polêmica nas redes sociais que acabaram determinando inclusive uma nota do técnico Renato Portaluppi sobre a especulação envolvendo ele e o Cruzeiro, claro, retornos dois jogadores importantes podem voltar ao time e vamos falar também por aqui de Rodrigo Caio e o seu momento. Cesar Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista pra gremista. Chegou a hora de apresentar pra vocês o novo parceiro do canal, Mercadão da Informática, 25 anos atuando em um segmento tão importante com cinco endereços e eu convido você a conhecer a Mega Store na rua Dom Pedro II 919. Eu estive lá nessa quinta-feira. Muito legal o atendimento personalizado, a forma cuidadosa como tratam e claro, atendimento pra sua empresa também se você tá precisando de produtos na área da informática. Conheça o Mercadão da Informática e você tem, através do link da descrição, a oportunidade de falar direto com eles pelo WhatsApp e sempre com um atendimento, como eu disse, muito cuidadoso e personalizado. Uma gama de produtos nessa área pra atender a sua necessidade. Conheça Mercadão da Informática, você vai ver esse nome muito por aqui. Gente, vamos colocar em dia aqui as notícias do Grêmio porque nós retomamos o trabalho hoje, retomamos os treinamentos, visando o jogo do próximo dia. dia 15 contra o Bragantino, jogo fundamental pro Grêmio sim. A tabela de classificação preocupa muito, muito. É preciso ter muito cuidado com o que tá acontecendo e o Grêmio sabe disso. Então, muito cuidado. E aqui tem um ponto que também me preocupou hoje e também tem a ver com o próximo jogo do Grêmio. Porque o STJD, vocês lembram do jogo Grêmio e Bahia, Bahia e Grêmio, que o Renato acabou se irritando e disse que o delegado do jogo interferiu numa expulsão de um jogador? Vocês lembram dessa história? Que ele não era o delegado e tal? Pois hoje o STJD arquivou aquele inquérito. Então, a ideia de interferência externo naquele jogo foi rechaçada. E o julgamento é amanhã. O julgamento é amanhã. O Renato vai ser julgado por ter abandonado o campo. E o Diego Costa e o Nathan Fernandes foram expulsos. Eles estavam no banco de reserva. Aqui, existe uma preocupação importante. Não que Diego Costa e o Nathan Fernandes sejam jogadores fundamentais hoje. Mas, todo o jogador é importante nesse momento. Todo jogador é importante nesse momento. Então, aqui, algo que nós temos que ficar muito atentos é amanhã o julgamento. Ainda no campo de jogo, Rodrigo Eli e Gemerson, que tem lesão grau 1, podem estar à disposição. Essa é uma das possibilidades. O Grêmio que tem dois zagueiros nesse momento à disposição. O Jeromel e o Nathan. O outro é o Rodrigo Caio, que eu vou falar em seguida. Então, a coisa não tá muito fácil aqui não, tá? A coisa não tá muito fácil aqui não. Não é algo tão tranquilo por aqui. Então, se Rodrigo Eli e Gemerson estiverem em condição de jogo, excepcional. Senão, o Grêmio vai ter alguns problemas. Rodrigo Caio, segundo as informações vindas do Grêmio, ele é figura garantida no jogo. Ele tem a oportunidade e ele tá pronto. Jogou uma partida com o passo fundo pela Copinha. Então, ele estaria pronto, né? Todos elogiam pela qualidade e tal, mas ele tem que estar à disposição pra jogar. Daqui a pouco o campeonato acaba. E o Grêmio vai ter que rever se vai contratá-lo ou não vai. É aquela história que a gente tá acostumado a lidar. Mas o que surge do Grêmio, e tem inclusive uma matéria em GZH hoje, é que Rodrigo Caio é a opção, sim, para o jogo. Aí, agregando mais um nome. Isso vai ser muito discutido pela gente nos próximos dias, tá? Muito discutido. Porque essa possibilidade de não ter zagueiros à disposição é uma coisa que preocupa muito. Então, nós vamos falar muito sobre isso, sobre os dois lesionados que estariam à disposição, ou poderiam estar à disposição, e também sobre o Rodrigo Caio. Hoje, no entanto, a polêmica foi ainda relacionada ao Cruzeiro, né? E ao oferecimento, suposto oferecimento do Renato ao Cruzeiro. Começou o dia com o Gerson Oldenburg, o gauchinho empresário do Renato, que fez uma postagem contra o Jorge Nicola, seríssima postagem. E nessa postagem, ele primeiro agride o jornalista, dizendo que nunca fez nenhum tipo de ação nesse sentido, e tal, e tal, e tal. E... é forte ali. E depois ele falou, então, com o Bruno Flores, lá da Rádio Gaúcha, e falou... Inclusive, eu tenho no canal recortes sobre isso, pra quem não viu. Nunca foi oferecido para a diretoria do Cruzeiro e nenhum outro clube. Em todos os contratos do Renato, a gente nunca ofereceu. A prioridade de renovação sempre é do Grêmio. Não teria por que ficar oferecendo. Ainda mais durante uma competição, disse o Gerson Oldenburg, lá pro Bruno Flores, lá da Rádio Gaúcha. E no fim do dia, o Renato... Entrou no circuito e fez uma nota oficial. Disse Renato, em virtude de tudo o que vem sendo dito nos últimos dias, gostaria de esclarecer uma coisa. Não fui procurado pelo Cruzeiro, não me oferecia o Cruzeiro, e meu empresário não me ofereceu o Cruzeiro. Quem me conhece sabe que esse não é um comportamento meu. Isso aqui é verdade. Cruzeiro é um grande clube. Fui campeão lá e respeito muito a entidade e os profissionais que estão no clube. Espero que este assunto esteja encerrado. Minha cabeça está somente no Grêmio e no Campeonato Brasileiro. Vamos brigar até o fim pra colocar o clube no mais alto possível, no lugar mais alto possível da tabela, disse o Renato. O que a gente pode dizer disso, tá? Ninguém inventou essa história. Isso tudo começa a partir do momento em que o Renato diz que foi procurado. Ele não diz especialmente pelo Cruzeiro, mas ele diz que foi procurado por três clubes grandes do futebol brasileiro. Eu não vejo isso como... Eu não estou entendendo a gravidade disso. Eu não consigo ler a gravidade disso. A irritação do... Eu acho até que o Gelson Odeburg, o gauchinho, ele tem até algum razão. Pô, ofereceu no meio do... Tá, ele pode se irritar com o jornalista que deu isso. Mas tirando isso, o Chico Garcia, inclusive, depois da nota do Renato, disse a gente já aprendeu a não ouvir a voz oficial, só pra saber. Então, também, o Chico disse que existia aí uma conversa, mas também não deu o tom de... Eu não estou entendendo o porquê dessa ira toda. Dessa bronca toda. Não tem motivo pra tudo isso, cara. Sinceramente. Eu estou começando a achar... Olha, não sei porquê disso. Não sei porquê desse estresse todo aqui, com relação a uma coisa óbvia, até. Renato é um profissional de ponto, o Cruzeiro é um clube de ponta, tem investimento, deve ter... Inclusive, é um projeto esportivo melhor que o do Grêmio no ano que vem. Mas é uma negativa tão veemente? Não sei. Não sei. Vamos aguardar. Pra nós não muda muito isso aqui, né? O que a gente precisa nesse momento é... Essa parte final do que o Renato diz aqui. Minha cabeça está somente no Grêmio e no Campeonato Brasileiro. E vamos brigar até o fim pra colocar o clube no lugar mais alto possível. É isso aí. É isso aí. Eu tenho certeza que o Renato tem essa grandeza aqui e vai trabalhar pra isso. E a gente espera que dê tudo certo. Que realmente, realmente, foi demais isso aqui? Aparentemente foi, né? Aparentemente foi. Eu tenho muita dificuldade de entender porquê que esse troço está tão veemente. Mas é o que tem para o momento. César, Cidade Dias, falando de Grêmio, aqui no YouTube. César, Cidade Dias, falando de Grêmio, aqui no YouTube. O que tem ele? E aí E aí Obrigado.